Olá, meus queridos irmãos, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês e com todos os seus familiares. Eu sou Paulo Miranda e mais uma vez aqui estou para uma reflexão a respeito da Palavra de Deus. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que está sempre atento com todos nós. Um Deus que se preocupa com a gente e que é o melhor para nós. Um Deus que quer que nós andemos na retidão. E o assunto será esse hoje. Mas antes, eu vou te pedir para se inscrever no nosso canal. Que você também ative o sininho das notificações, deixe o seu like, faça o comentário. Falando sobre honestidade, sobre retidão. E é isso que Deus quer da gente. Eu digo sempre, e é verdade, é bíblico. O homem receberá os benefícios do Senhor, se ele andar diante do Senhor. Isso é notório, é lógico. É a ordem natural das coisas. Quer viver uma vida de abundância, como disse Jesus? Abundância em todos os sentidos. Abundância no lar, prosperidade, amor. Paz na família, os filhos obedientes, estudiosos. Marido trabalhador, esposa que edifica o lar. E o marido também que corresponda com suas obrigações em todos os sentidos. É só andar na retidão. E isso Deus quer da gente. Observe aqui o que diz o salmista no capítulo 37, versículos 23, 24 e 25. O Senhor firma os passos de um homem, quando a cruduta deste o agrada. 24. Ainda que tropece, não cairá, pois o Senhor o toma pela mão. 25. Muito conhecido esse versículo. Já fui jovem e agora sou velho, mas nunca vi o justo, desamparado, nem seus filhos, mendigando o pão. Esse é o resultado do homem, da mulher que anda na retidão. O homem sem mentira, o homem sem ganância, o homem fofoqueiro. Então, esse não receberá. Deus quer pessoas que realmente vivenciam a sua palavra. Que procure fazer o correto, além de tirar tempo com ele. Em oração, manter uma vida em Deus. Mas dentro da comunidade, dentro da sociedade, usar a retidão como princípio, como base. Agora, o homem que usa de meios escusos, meios que não condizem com a conduta de um cidadão, esse não será ouvido. Só é ruína. Maldição. É a palavra que diz. E nós temos que falar isso um para o outro. que o homem que vive na contramão da lei, na contramão da palavra de Deus, ele está totalmente sozinho, perdido no espaço, sem proteção alguma. Mas o homem que procura fazer, segundo o que diz, lá em Deuteronômio, se ele praticar, se ele obedecer os mandamentos do Senhor, ele terá bênçãos. Bênçãos e mais bênçãos. Então, meu irmão, é momento de nós refletirmos, sabermos o que estamos fazendo aqui na Terra. Por exemplo, até o ato de você não ser generoso podendo ser, é pecado. Só para você sentir como é viver diante de Deus. E ainda mais quando praticam o errado, a mentira, a fofoca. Pessoas que se acham acima da média de tudo, mas não querem nada com Deus, vivem uma vida de trambique, uma vida totalmente errada, podem saber que só é queda e é uma atrás da outra. Às vezes vivem até um período razoável, mas depois chega a ruína. E isso você pode ver dentro da sua comunidade. Você pode ver pessoas do seu lado que vivem na contramão, vivem uma vida conturbada porque vivem na mentira. Uma inveja, uma inveja que não tem fim. E a inveja é pecado. Então essas pessoas não terão êxito. Agora, quando é o contrário, vai de encontro o que diz a Palavra de Deus. Eu estou aqui falando Salmos 37, 23, 24, 25. Mas na Bíblia tem dezenas de versículos que falam que quando o homem anda na retidão, ele terá as bênçãos do Altíssimo. Vou voltar aqui ao 23. Olhe bem. O Senhor firma os passos de um homem quando a conduta deste o agrada. E quando ele não anda com os passos firmes, simplesmente Deus nem olha. Aí só é fracasso. Então o que nós temos que separar é ver quem anda com Deus e quem anda sem Deus. Quem anda, vamos dizer assim, obedecendo a Deus e quem não anda, é o sucesso e o fracasso. Não tenha dúvida. Quando a gente fala que Deus é misericordioso, eu já disse isso aqui, mas tem algumas pessoas que ainda gostam de estar batendo na tecla. Quando a gente fala que Jesus é misericordioso, que Deus é misericordioso, nós sabemos que Ele é justo. E que essa misericórdia tem limites dentro de uma condição estabelecida. Se você pecar todo dia, você dá aquele mesmo pecado, quanto mais, você vai ficar relegado a segundo plano. A não ser que você peça perdão e fuja do pecado. Entendeu? É muito simples. Obedecer ou não. Viver na bênção ou não. É uma questão de atitude. De ser correto. De ser reto. De ser bom pai de família. É uma série de condições que a palavra nos ensina. E todos vocês sabem disso. Então, meu irmão, nós temos que nos policiar. Verificar como nós estamos indo. O homem nasceu pecador. Jesus Cristo veio e nós o aceitamos. E Ele nos perdoou. Mas temos que manter uma linha até chegar o dia perfeito. Chegar o dia da salvação. Essa retidão é necessária para que possamos obter êxito diante de Deus quanto à nossa salvação. Porque lá na hora do vamos ver, não tem meio tempo. Sim, sim, não, não. Não é por falar. Não é por força. É um dom de Deus. É a graça de Deus a salvação. Mas nós temos que contribuir dentro de uma legalidade. Dentro de uma legalidade, obedecendo a palavra de Deus. Então está aí, a Bíblia nos chama em vários versículos com referência a essa retidão que Deus fala. Mas eu só citei aqui essa parte de Salmos 37, que demonstra muito bem. Vou repetir. O Senhor afirma... Olha o que é afirmar. O Senhor afirma os passos de um homem. Dizem, dá estrutura, dá condições. Quando a conduta deste o agrada. A conduta, todos vocês sabem o que é. É retidão. É uma conduta perfeita diante dos homens e de Deus. Porque de Deus nada passa. Então é isso, meu irmão, minha irmã, nós vamos orar. Está aí mais uma oração, mais uma reflexão bíblica. E eu quero continuar. E eu peço todos os dias a Deus que me dê forças. Que me dê equilíbrio. Que me livre do mal, do erro, do pecado. Porque os esforços são meus. Mas sem Deus eu não sou nada. Eu preciso dele continuadamente. Para não cair. Para não se perder no meio de um mundo difícil. E é isso que eu peço a Deus todos os dias. Porque eu sei da minha fragilidade. Eu sei da fragilidade do ser humano. A gente conhece. Você também conhece. Então vamos orar. Senhor nosso Deus. Em nome de Jesus. Eu te agradeço, meu Pai. Por esse momento tão especial. Por esse momento de estar falando aqui para muitas pessoas. E que essas pessoas, meu Deus, sejam visitadas por Ti. Que essas pessoas possam andar cada vez mais na retidão. Que possam andar cada vez mais no caminho de Jesus. E que os ensinamentos de Jesus Cristo sirvam realmente de base para todas. Que elas sejam visitadas, Pai. Em todas as suas áreas. Que sejam libertas de todo o mal. Que a perturbação na casa dessas pessoas caiam por terra. Que a cura seja estabelecida dessas casas, Senhor. Ó Senhor, quantas pessoas. Pessoas que não têm entendimento. Não têm conhecimento. Anda no mundo da mentira. Da fragilidade. Do erro. E que não saem do lugar. É igual um carro atolado. Não saem nem para frente nem para trás. Em decorrência das suas ações malignas. Que isso tudo caia por terra, Senhor. Que essas pessoas acordem. E tenham a certeza que o único caminho é o Senhor. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Ti. Me dê força, Senhor. Para que eu possa continuar todos os dias buscando o Senhor. Fazendo vídeos, postando. Porque se pelo menos uma alma for salva através desse trabalho. Já é de grande importância para o Senhor e para todos. Em nome de Jesus. Pois é, Senhor. Se alguma casa, marido e mulher estejam em descontentamento. Que tudo volte à normalidade. Que esse espírito maligno da separação, da divisão. Seja extirpado desse lar. Seja amarrado nas púlulas, nos pés da cruz do Calvário. Em nome de Jesus. Muito obrigado, meu Deus. Glórias a Teu Santo nome. E em nome de Jesus eu Te agradeço. Amém. 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 Amém.